Gente, chegou a hora em que vou saber quem será o meu amigo oculto, misericórdia. Bom, gente, a minha amiga tem charme, graça e beleza, e eu pensei em que posso presenteá-la. Vem na memória rapidamente e lhe por sempre. Olha, eu quero que você que entende mais do que o da beleza feminina, cuide dessa joia. Então, nós temos vários tratamentos associados com a criolipólise para eliminar essa gordura localizada. No facial, nós temos tratamento com laser terapia, limpeza de pele profunda. Nós usamos os melhores produtos do mercado, né? Bom, eu já garanti o presente da minha amiga oculta aqui na LipoCenter. E eu tenho certeza que ela vai ficar satisfeitíssima, porque o atendimento aqui foi sensacional. E eu tenho certeza que ela vai ficar satisfeita.